do cuidado que educa, mas se quebrarmos essa associação, a lei deixa de sugerir bondade, torna-se amarra, fonte de privações, limita-se a ser um código impessoal que observamos por imposição e que desprezamos tão logo deixamos de ser vigiados. A dimensão jurídica da religião é sempre bem-vinda na construção do caráter humano, o respeito às regras divinas é sinal de amadurecimento místico, mas há um detalhe a ser observado, não basta obedecer, carece que a obediência seja ato livre, movimento natural que o coração realiza por reconhecer o valor que se alberga na regra. A lei sagrada não foi estabelecida para nos oprimir, ela é fruto do amor divino, a primeira referência que dela temos está no livro de Gênesis, na passagem que Deus ordena a Adão e Eva permanecerem dentro dos limites do paraíso. Uma regra foi estabelecida, mas não era sem motivo, era para que o encontro fosse possível, o paraíso era o lugar delimitado para o encontro, os limites estabelecidos facilitavam o encontro entre Deus e a humanidade recém-criada, o estatuto divino salvaguardava a Adão e Eva o direito de serem encontrados pelo Criador. Veja bem, na ordem divina temos a explicitação do caráter positivo da regra. Obedecer não era somente uma obrigação, antes disso era o direito de ser encontrado. Não ultrapassar os limites estabelecidos era garantir a proximidade com o Criador. Incomodado com essa harmonia, o diabo resolveu agir. A serpente colocou no coração deles a dúvida. Eles deixaram de saber o que era realmente bom. Interpretaram a proteção como uma privação. A palavra amorosa que recomendava desfrutar os limites do paraíso foi distorcida. O direito foi interpretado como fardo e obrigação. Mas o pedido de Deus não cerceava a liberdade humana. Permanecer dentro do paraíso era um exercício de liberdade. Sair também, mas nesse caso era preciso abrir mão de estar sob a proteção, que para ser amorosa, carece estabelecer limites. Só quem ama estabelece, compreende e respeita os limites. Mas não foi assim que me ensinaram. Passei boa parte de minha vida firmado no legalismo da regra. Nunca interpretei a obediência como um direito, apenas como um dever. Fui privado de compreender que estar sob a autoridade divina era o mesmo que ser amado. É regra da vida. Toda criança tem o direito de obedecer a alguém. Sim, sim, é direito que não se pode ser negligenciado. Por não ser capaz de decidir sozinha, é seu direito que alguém a oriente nas questões que escapam a sua capacidade de compreensão. É dessa obediência que nasce a confiança que lhe proporciona crescer e alcançar autonomia, liberdade interior. É crime privar uma criança de direcionamentos. Não é saudável não estabelecer regras, limites. Mas é preciso explicitar os motivos. A proteção é desdobramento do amor, do desejo de que o outro não se perca, de que ele possa, pela observância saudável da regra, alcançar a liberdade que nos liberta de nós mesmos. Mas eu desconheci esse avesso. O texto sagrado não me comunicava outra coisa, senão a restrição. Porém demorei para compreender o outro lado da legislação divina, que ali começou a ser estabelecida e que finalmente foi entregue a Moisés. A lei não se limita a ser um estatuto de restrições. Ela é muito mais que um código moral a ser observado. Ela é fonte de vida. E por trás das palavras que ordenam o modo de viver, encontramos uma exortação ao crescimento, um conselho amável que nos encaminha ao aperfeiçoamento. A lei é um referencial de limites e possibilidades. Sobre esses dois pilares ela é edificada. Dela se desdobram direitos e deveres. A lei nos possibilita quando nos limita. Mas também limita quando nos possibilita. Não é um jogo de palavras. É a explicitação da complementariedade que lhe é inerente. As duas dimensões podem nos favorecer. E disso eu fui privado. Deixei de conhecer a dimensão amorosa da lei. Deixei de experimentá-la como um instrumento libertador que poderia facilitar a minha relação com Deus e com a humanidade. Faltou dar o segundo passo. Não me ensinaram que na lei o amor está albergado. E assim tornei-me um religioso fiel, um profundo conhecedor de todos os estatutos que há séculos foram recrutados pela cultura religiosa de minha ascendência. Um homem que não se economizou no conhecimento das escrituras, que honrou a tradição e que se esmerou para buscar a coerência que a letra escrita me pedia. Amarrei a lei ao corpo. Singi meus rins com a palavra sagrada. Quis trazer grudada ao corpo a recomendação revelada aos meus pais, o sábio conselho que nos veio dos céus, trazido pelas mãos dos escolhidos, dos que trouxeram na alma a brasa da profecia, a voz humana que nos trazia os recados celestes. Só, da mesma maneira como aconteceu com o discípulo da madrugada, não basta ter o conhecimento da lei. É preciso que essa lei esteja inscrita dentro do nosso coração. Não basta singi-la nos nossos rins. É preciso que ela esteja caminhando pelas veias do nosso corpo. Sim, é o caráter. É aquilo que a regra religiosa provocou dentro de nós, levando-nos a ter atitudes coerentes com a regra que um dia a gente aprendeu. Minha gente, a melhor maneira de aprender o significado da lei religiosa para nós, as obrigações religiosas que são tão comentadas nos dias de hoje, que são tão ensinadas às nossas crianças, é a gente descobrir como é que um filho é educado pela mãe e pelo pai. O limite, quando um pai estabelece um limite para o filho, ele está demonstrando a dimensão amorosa daquela restrição. O filho não pode decidir sozinho, então a gente proíbe. Não coloque a mão no fogo porque queima. A criança não sabe dessa regra. É o limite da pele. Se colocar a mão no fogo, vai queimar. Mas ela precisa queimar uma primeira vez. Mas a mãe não quer que ela queime a mão. Então ela ensina. Ela estabelece uma lei. O fogo tem as suas regras. Ele queima. Faz parte dele. Ser agressivo à pele humana. Então a criança, ela vai assimilando, à medida em que é ensinada, as regras do mundo. O mar tem as suas regras. Só pode entrar nele depois que aprendeu a nadar. E mesmo sabendo nadar, há momentos em que a gente não deve entrar no mar. Quando ele está revolto, quando ele não está com disposição para nos receber, são as regras da vida. É interessante que o processo religioso em nós está intimamente associado à capacidade de compreendermos as regras da vida. Aí você começa a entrar dentro do contexto das suas regras interiores. O que me rege? Qual é o estatuto que eu obedeço? Porque todos nós, de alguma maneira, hoje, você viveu, você levantou da sua cama, você foi trabalhar, você teve um jeito de pensar, você agiu, você falou, você tratou de assuntos, você tomou decisão. E tudo isso que você viveu foi obedecendo uma regra interior que você tem. Você não age por acaso. É como se nós tivéssemos um código filosófico, né? Existencial, que dita para nós um jeito de ser. A quem obedecemos? A que código estamos observando? Qual é o código de conduta teórico aqui dentro de mim, como uma estrutura mental que me forme, que me faz ser quem eu sou? Você já me escutou falar isso? É tão difícil quando alguém nos pergunta, quem é você? Dizer apenas o nosso nome? Eu, a minha essência está intimamente ligada a tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ler, a tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viver, aos bastidores que os outros desconhecem, as realidades que eu precisei administrar sozinho ou acompanhado, a minha infância, as pessoas que tiveram ascendência sobre mim, que me ensinaram a viver, que me ensinaram regras, e que regras me foram ensinadas? Por isso o ser humano é tão complexo? Por mais que a gente tente dizer quem nós somos, nós não conseguimos alcançar a totalidade do que somos. E é essa totalidade, minha gente, que precisa passar pelo processo da conversão. Por isso que nós somos todos iguais, quando somos colocados diante da necessidade de sermos cristãos. Nós não queremos ser cristãos, que vão apenas viver a dinâmica repetitiva de ritos religiosos. Se não estivermos profundamente ligados, aquela maneira de pensar, de ser, de agir, que se desdobram do cristianismo, o nosso cristianismo será infértil. Qual é o estatuto que me rege? Por que ajo desta ou daquela forma? E é por isso que a existência precisa ser sempre colocada sobre a mesa e ser analisada honestamente. O bom humano é aquele que se investiga diariamente e não se contenta com as respostas superficiais que já encontrou, que já respondeu a si mesmo. Porque você pode optar por responder-se de maneira muito superficial. Você pode muito bem passar a sua vida inteira respondendo a perguntas absolutamente superficiais. Mas seria desperdiçar a beleza da vida. Porque a vida fica muito mais bonita quando nós tocamos a profundidade das questões. O ponto nevrálgico, sabe? Aquilo que é, que sustenta a vida humana. João Paulo II dizia para nós como evangelizadores que nós precisávamos avançar para águas mais profundas. É a dinâmica da vida. O cristianismo, quando levado a sério, Ah, mas ele não nos deixa descansados de entrar o tempo todo no mar revolto da existência. Aquele que está querendo levar a sério o seu cristianismo terá de diariamente adentrar o mar revolto da existência. Problematizar-se. Sabe de nunca ficar acostumado com as respostas fáceis que você achou a seu respeito? Como você ter coragem de investigar o porquê que age assim? Por que que eu sou egoísta? Por que que eu tenho dificuldade de me partilhar com o outro? Por que que eu só penso em mim o tempo todo? Tem lá um motivo arraigado lá no seu passado talvez nas muitas privações que você teve mas vai ficar se justificando a sua vida inteira? Será que você não merece a oportunidade de vencer o que antes lhe escravizou? Da mesma maneira como o personagem desse livro teve a oportunidade de descobrir que apenas observar a lei não era o suficiente para ele ser um homem feliz? Fazer a vida valer a pena será que é só ficar acostumado com as margens da existência? é eu não ter coragem de problematizar o que eu sou ainda que seja aos 70 anos? Nunca é tarde para a gente descobrir quem a gente verdadeiramente é sabe? E a partir do momento que você descobre quem você verdadeiramente é que você permite que caiam os fantoches que você colocou ou até mesmo os personagens que você resolveu interpretar nunca é tarde para você retirar um sonho da gaveta correr atrás dele estudar alguma coisa que você sempre teve vontade de estudar nunca é tarde nunca é tarde para você reconhecer que nós levamos um prejuízo muito grande por termos sido educados num contexto de superficialidade de hipocrisia eu não tenho medo de tocar nisso ultimamente estou cada vez mais encorajado a olhar para mim assim os prejuízos que a minha vida me deu eu não quero que eles prevaleçam nem tampouco vou dar a minha resposta quem sou eu olhando apenas os prejuízos que levei as restrições que me foram colocadas que às vezes nós nascemos num contexto de pessoas superficiais que não foram acostumadas à profundidade das coisas contexto de muita urgência eu nasci assim num lugar num contexto numa família onde ganhar o pão era a coisa mais urgente onde nos faltou a oportunidade de problematizar as questões com mais amplitude mas eu não preciso ser assim agora e a partir do momento que eu sei que a vida fica mais bonita quando problematizada eu me desobrigo do simplismo sabe o simplismo é tão nocivo à vida humana a simplicidade não a simplicidade é sempre bem vinda mas a simplicidade comporta profundidade o simplismo não o simplista é aquele que não tem disposição de investigar-se é aquele que responde com uma frasezinha pronta tudo aquilo que é perguntado a ele é aquele que não que não permite colocar-se na dúvida ah meu Deus e como é difícil a gente viver um processo humano honesto sem o crivo da dúvida sem você colocar em questão o seu jeito de ser o seu jeito de pensar diariamente porque que trato a minha mãe com tanta agressividade ou você porque tenho tratado a minha filha com tanta agressividade por que que tenho tido tanta dificuldade no meu casamento por que que tenho tido tanta dificuldade no meu ambiente de trabalho essas perguntas não podem ser respondidas com simplismos é a investigação sabe natural de todo ser humano que quer ser cristão ultrapassar o contexto do antigo testamento e alcançar o novo como é a proposta desse livro que é uma trajetória de todos nós requer muito trabalho minha gente porque você vai ter um deserto pela frente um mar para ser atravessado e todas as pestes e todas as dificuldades que são próprias de uma travessia e é no deserto que vamos Deus não nos poupa porque aquele que quer amadurecer não pode ser poupado por aquele que quer ver amadurecido Deus me quer amadurecido então ele não vai me poupar na minha travessia ele vai me garantir a sua presença mas as dificuldades eu terei de enfrentar terei de olhar para elas diariamente e esse é o programa de direção espiritual um programa que está cada vez mais comprometido com a nossa travessia porque eu sei que você é igual a mim talvez por isso esse programa tenha feito tanto efeito bom na vida de muita gente porque aqui nós não estamos criando histórias nós estamos falando de nós eu sou assim eu também corro o risco de não fazer a minha travessia de ficar acostumado com os meus simplismos com as minhas respostas prontas e de não avançar no meu processo mas eu quero eu quero que o cristianismo quero vestir essa roupa todos os dias eu quero colocar sobre o meu caráter diariamente as forças do meu batismo porque só aquele que recruta as forças do batismo diariamente nas convicções no jeito de ser na maneira de pensar é que vai ter condições de viver a coerência que o cristianismo nos pede nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta hoje com uma surpresa muito agradável uma pessoa que eu amo muito que vem fazer parte do segundo bloco do programa hoje daqui a pouquinho a gente retorna o que vem fazer parte do programa hoje